Ao teu lado sou criança Nosso amor é feito um rio E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito um vinho Destilando nos corações Todos os corações Nosso amor é infinito É tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem E você minha mulher Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beija Vamos viver essa emoção Chuva cai E abençoa essa nossa união Oh Oh Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beija Vamos viver essa emoção Chuva cai E abençoa essa nossa união Vamos viver essa emoção Vamos viver essa emoção Vamos viver essa emoção Devagar a gente chega Oh Oh No compasso do Criador Divino Deus A gente chega A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser E não chega Só não chega Se acabar Para a nossa fé Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem 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 me beija 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 Vamos viver essa emoção Chuva cai Chuva cai E abençoa essa nossa união Vai Vem me beija Meu amor Te chamo na minha canção Vem Vem me beija 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 Chuva cai Chuva cai, me abençoa essa nossa união Meu amor, te chamo na minha canção Vem me beija, vamos viver essa emoção Chuva cai, me abençoa essa nossa união Meu amor, te chamo na minha canção Vem me beijar, vamos viver essa emoção Ao teu lado sou criança Nosso amor é feito um rio E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito um vinho Destilando nos corações Nosso amor é infinito É tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem e você, minha mulher Meu amor, te chamo na minha canção Vem me beijar, vamos viver essa emoção Chuva cai, me abençoa essa nossa união Meu amor, te chamo na minha canção Vem me beijar, vem me beijar, vamos viver essa emoção Chuva cai, me abençoa essa nossa união Devagar a gente chega No compasso do Criador A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser Só não chega se acabar a nossa fé Meu amor, meu amor, te chamo na minha canção Vem me beijar, vamos viver essa emoção Chuva cai, me abençoa essa nossa união Meu amor, meu amor, meu amor, te chamo na minha canção Vem me beijar, vamos viver essa emoção Chuva cai, chuva cai, me abençoa essa nossa união Chuva cai, me abençoa essa nossa união